Hoje eu tô com o crime, vou beber até cair Eu não tenho essa liberdade, então hoje eu vou curtir A mulherada que tá sofrer, pode vir que eu tô portando Aproveite que eu tô lindo, porque hoje eu tô pagando Tô pagando, tô pagando, o isque com Red Bull E essa novinha quer, ela quer tomar Red Bull Tô pagando, tô pagando, o isque com Red Bull E essa novinha quer, ela quer tomar Red Bull Uh, 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 ela quer tomar Red Bull Uh, 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 ela quer tomar Red Bull Uh, 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 ela quer tomar Red Bull Uh, 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 ela quer tomar pitum Uh, 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 ela quer tomar pitum Uh, 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 ela quer tomar pitum Viola! Vem, vem do swing da viola Liga as mães, o swing da viola Hoje eu tô pro crime, vou beber até cair Eu não tenho essa liberdade, então hoje eu vou curtir A mulher na guitarra, só peço, pode vir que eu tô portando Aproveite que eu tô lindo, porque hoje eu tô Tô, 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 o isquipum é de su E essa novinha quer, ela quer tomar pitum Tô pagando, tô pagando o isquipum é de bu E essa novinha, ela só quer tomar pitum Uh, 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 ela quer tomar pitum Uh, 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 ela quer tomar pitum Choco! Su-Wing da viola Olha o swing da viola, meu irmão! Uh!